Dos Céus Há um profundo lugar Onde Tu não me encontras Com esse olhar Dos Céus me protege do mal Dos Céus me ouves também E Seu chamo Ó Pai, onde estás? Tu respondes, estou contigo Não Te deixo sozinho Filho Se eu caminhar pelo fogo Não me queimarei Porque Tu estás comigo Estás comigo Se eu caminhar sobre as águas Não afundarei Porque Tu estás comigo Estás comigo És meu Deus És meu Deus Sem Te confio Dos Céus me protege do mal Dos Céus me ouves também E Seu chamo Estás comigo Estás comigo Confio Confio Em Teus braços Se eu me cansar Estás comigo És meu Deus Em Ti Confio Confio És meu Deus Eu confio Eu confio De todo o coração Eu confio em Ti Jesus Aleluia Santo é teu nome Santo é teu nome Jesus Amém 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 Amém